Recebi uma pergunta, que já não tenho mais a pergunta, mas ela era mais ou menos alguma coisa assim. Rejane, se eu comprar um perfil no Instagram com 80 mil seguidores por 2.500 reais, isso pode me ajudar na minha estratégia? Gente, fiquei pensando. Aí respondi pra pessoa o seguinte, depende, essa é uma linda resposta, mas assim, na maioria dos casos não vale a pena. E explico. Primeiro é o seguinte, uma pessoa que vai vender um perfil com 80 mil seguidores, a gente tem que se ligar se esses seguidores não são falsos, né? Não são comprados, é a primeira coisa. Porque é difícil alguém que começou um projeto digital querer vender só um perfil. Geralmente a pessoa pode vender a marca, pode vender a empresa e daí vende com o perfil também. Agora a pessoa vender só um perfil é de desconfiar. Primeira coisa que a gente tem que se atentar. Segunda coisa é o seguinte, quem são aquelas pessoas que estão seguindo esse perfil? Esse perfil era do quê? Porque, por exemplo, se eu sou um dentista e eu vou comprar um perfil de uma clínica odontológica na mesma cidade que eu atendo, até subentende-se que a pessoa pode estar interessada nisso. Ou, por exemplo, estou comprando um perfil de pessoas que gostam de neuromarketing, como é o caso do nosso perfil do curso, aprenda neuromarketing. Então, eu tenho também um público de neuromarketing que eu quero vender alguma coisa, ou eu tenho um produto de neuromarketing que eu quero vender e eu posso vender para essas pessoas, porque eu sei que elas estão segmentadas. Podemos até pensar que nesse caso valeria a pena. Então, a segunda coisa que a gente tem que se atentar é isso, é que tipo de seguidores estão ali? Para que se prestava esse perfil antes de eu comprá-lo? Aí eu vou trocar o nome do perfil, vou trocar o nome da pessoa, mas isso vai adiantar para alguma coisa na minha estratégia digital? Ou seja, essas pessoas começaram a seguir um outro perfil. E aí, de repente, esse perfil muda de nome, passa assim... Tem rejeito, Igor. Isso serve para alguma coisa? É isso que a gente tem que se ligar, tá? O que aquelas pessoas estão fazendo ali? Então, eu vou pagar R$2.500 por R$80.000? Ninguém? Acho que não vale a pena. Pessoa que falou comigo no Instagram, que eu já respondi lá no direct a essa pergunta. Não vale a pena, amigo. Pega os R$2.500 e investe em conteúdo. Não vai chegar até 8, 80 mil seguidores de uma hora para outra, mas a gente não quer qualquer seguidor. A gente quer os seguidores certos. A gente quer aquelas pessoas que vão comprar o nosso produto. Aquelas pessoas que vão compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, que são parecidos com elas. A gente quer pessoas ideais. A gente quer as nossas personas no nosso perfil. Por isso que eu acho muito difícil comprar... Não acho que é impossível. Mas acho muito difícil comprar um perfil no Instagram e ele ter alguma serventia dentro da sua estratégia digital. Então, respondendo essa pergunta, que pode ser a pergunta de alguns de vocês, ou se alguém está pensando em criar um perfil para vender depois... Olha, não sei se é a melhor estratégia, mas... Vende o projeto inteiro também. Por exemplo, eu tenho produtos de maternidade e eu tenho perfil para quem compra produtos de maternidade. Aí você compra o produto, começa a vender o produto, ou você tem produtos de maternidade, e aí você começa a oferecer ali para aquela galera. Talvez isso funcione, mas acho bem delicado, ok? Se você é novo aqui nesse canal, te convido a me acompanhar, te inscrevendo e acionando essa sinetinha para você receber as notificações de segundas e quintas, que é quando eu publico um vídeo. Valeu? Um beijo então e até o próximo vídeo. Vamos parar de palhaçada!